Como toda pele precisa de hidratação, apostar em um bom creme hidratante é um cuidado indispensável na rotina de beleza. Mas para repor toda a água necessária sem a gente causar efeito rebote, é muito importante a gente investir na versão ideal para cada tipo, seja ela seca, oleosa, mista ou normal. Se você tem dúvidas de como escolher o hidratante ideal, fique atento às nossas dicas, que é especialista em dermatologia pela SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, doutora Ana Beatriz Schmidt, vai dar para a gente agora, minha gente, porque ela é muito chique, tá? Quero saber tudo, seja bem-vinda, boa tarde, meu amor. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Quando a gente fala de hidratação, eu acho que a gente lembra mais da hidratação nesse tempo seco, né doutora? Com certeza, porque a gente abusa um pouco mais nessa época, né? No sentido de banho mais quente, mais demorados, a gente toma menos água, a gente se hidrata menos, né? E aí, no tempo mais seco, a gente começa a sentir um pouquinho mais, né? E tem algumas partes do corpo em que a pele fica mais ressecada sempre, doutora? Tem, tem. Geralmente, joelho, cotovelo, região do calcanhar, nas mãos, principalmente agora, né, com a higienização excessiva, o uso do álcool em gel. Então são regiões que realmente cutícula, então realmente são regiões que a gente tem um ressecamento um pouquinho maior, os lábios nessa época mais seca, né? Então são regiões que aparecem mais. Que aparecem bem mais. Exatamente. Como que a gente escolhe algum hidratante, por exemplo? Como é que a gente sabe o tipo de pele que a gente tem? Bom, na verdade, a gente, claro, tem uma observação ao longo da vida, a gente sabe se tem uma tendência a ter uma pele um pouco mais seca, ou geralmente uma pele mais oleosa, mas a gente consegue geralmente no rosto ter uma percepção maior, né? E o corpo tem, claro, pacientes, pessoas que têm atopias, que têm alergias e têm um ressecamento mais intenso, né? Ou realmente se você vê ao longo da sua vida fissuras, aberturas na pele, a pele mais esbranquiçada nessas regiões de cotovelo, joelho, calcanhar, então uma pele com uma tendência um pouco mais de ressecamento, né? E, claro, existem diversos tipos de hidratação, de hidratantes, de produtos hidratantes. Claro que o ideal é o consumo também de bastante água. Água, uma boa alimentação. Uma boa alimentação, como a gente sempre fala e todos, né? Bate nessa tecla todas as vezes. Orientações também no sentido de um banho não muito quente, né? Ou um banho mais rápido, que não seja muito demorado. Demorado. Então, isso também faz muita diferença. Eu vi muita gente com coceira, doutora. Sim. Agora, no inverno, é por causa de banho quente? Ah, porque daí fica a perna coçando, estarela. Porque fica ressecado, né? Então, a pele seca realmente também promove essa sensação de coceira, né? Então, a gente tem que hidratar bastante, principalmente após o banho, é o momento ideal da hidratação. Ah, após o banho. Após o banho. A pele úmida e o vapor do banheiro favorecem com que o produto hidratante fique mais tempo na pele e consiga ter um teor de hidratação maior. Eu sei que a gente vai falar de creme, mas quando a gente fala de banho, a gente pensa no sabonete. Ele também influencia, doutora? Ele também influencia. Então, o uso excessivo de sabonetes, principalmente sabonetes em barra, todos eles ressecam bastante a pele. O uso das buchinhas também ajudam nesse ressecamento. Então, claro que a gente orienta, ah, passe sabonete somente onde é mais necessário. Regiões de partes íntimas, sola do pé, né? Nas axilas, mas acaba que a gente usa no corpo como um todo. Mas é o ideal, não é tanto o ideal. E como a gente escolhe um hidratante? Bom, então eu trouxe aqui pra gente elucidar que hoje em dia a gente tem muitas tecnologias nos cremes também, né? Então, a gente tem diversos tipos de, que a gente chama de veículos. Então, às vezes, as substâncias que tem dentro dos hidratantes são muito parecidas. Então, óleo de semente de uva, vitamina E, ureia, porém, ácido lático, porém, a forma que o creme se apresenta é diferente. É diferente. Então, alguns são mais tipo pomada, tá? Então, eles são mais grossos, mais espessos, geralmente pra uma pele mais seca. Ah, então esses em pomada é pra pele mais seca. Esse em pomada é pra pele mais seca. Geralmente pra gente usar na região de calcanhar, na região de joelho, cotovelo. Ah, é. Tá vendo? Porque é mais fácil pra... Ele é mais grosso. Mais grosso. Entendeu? E aí ele demora mais pra diluir na pele também. Demora mais pra absorver também. É. Tá? Ah, boa. Já esse tipo aqui é um tipo mais creminho, hidratante normal. Então, ele não é tão grosso quanto aquele, tá? Bem mais levinho. Bem mais levinho. Ah, é. Bem mais creminho mesmo. Bem mais creminho, tá? Ah. Existem alguns que são em forma de loção cremosa. Ai, que é um líquido mesmo. Quase. Quase um líquido. Tá vendo? Bem, bem desliza mais fácil sobre a pele. Então, uma pele que não é tão seca, por exemplo, a gente tem... A gente pode usar esse tipo de loção cremosa. De loção cremosa. Que não é tão pegajosa, tão, né, grosseira nesse sentido de mais de região de dobras. E é mais fácil pra distribuir pro corpo também, né? Exatamente. Temos em forma de serum. Ah. Porém, temos serum que é cremosinho. Aham. E temos serum que é a base de água. Bem líquido. Bem líquido. Então... E o serum eu uso pra quê, doutora? Uma pele que não é tão seca assim. Então, uma tendência é uma pele mais oleosa. Ah, mais oleosa. Mais oleosa. Então, uma pele mais oleosa. Sei que hoje o nosso tema são hidratantes corporais. Aham. Porém, geralmente, esses dois tipos podem se aplicar mais a hidratantes faciais. Faciais, né? Também, mas não tem problema. Pode usar na região corporal também. O que eu achei bem interessante a gente trazer, que é bem, assim, novidade, é hidratação em spray. Ah, igual o protetor. Exatamente. Então, isso é um hidratante em forma de spray. Então, a gente consegue, às vezes, os homens, por conta de pelos, é mais difícil de usar os cremes, porque às vezes fica incomodando. Incomodando, e daí você não consegue esparramar, gruda na barba. Exatamente. Daí consegue nesse tipo de hidratação em spray. Gostei. Tem hidratantes que são, a gente chama de in shower, assim, dentro do banho. Então, ah, não gosto de usar creme, não gosto dessa sensação, acho que todos, mesmo mais leves, podem me dar uma sensação de ser pegajoso. Aham. Tipo um óleo. Tipo um óleo, mas é um óleo hidratante, não só um óleo, porque as substâncias oleosas não conseguem conferir hidratação na nossa pele. Então, somente usar um óleo hidrata? Não. Não. Pode conter óleo na formulação dos produtos, mas não ser somente um óleo, senão ele não vai conferir essa hidratação que a gente precisa. Então, esse produto, você tomou seu banho, sabonete, ok. Passou o produto na pele, enxagou, saiu do banho, você já tá hidratado. Que legal. Então, você não precisa usar no pós-banho e não ter essa sensação de pegajoso. E uma coisa que você falou do pegajoso e eu lembrei de cheiro. Às vezes a gente compra hidratante pelo cheiro. Exatamente. Tem um famoso que as mulheres gostam bastante, que é muito cheiroso. Mas como é que eu sei se ele hidrata ou não, doutora? Pois é, na verdade, a fragrância dos hidratantes é uma coisa pessoal, de gostar do cheiro ou não. A gente orienta que, claro, se tiver uma pele mais sensível, uma pele com uma tendência à alergia, é melhor usar os produtos sem fragrância. Então, eles são com uma tendência menor a alergias. Porém, gosta de cheiro? Pode usar. Pode usar. A grande maioria dos produtos indicados realmente por dermatologistas não contém muita fragrância. Até por conta dessa história de não conferir nenhum tipo de alergia nem nada disso, tá? E existe também a forma líquida. Líquida mesmo de hidratante. Eu não sei que isso aí era água. Não, não é. É que realmente eu trouxe o produto e coloquei aqui pra gente poder exemplificar. Pode. Que legal. Pode. Ele é líquido. Ah, é, mas ele tem... Entendeu? E a gente pode misturar esse líquido numa loção cremosa, por exemplo. Ele vai conferir um poder de hidratação maior. Ou, nessa forma líquida, ao invés de a gente só usar no corpo, a gente pode usar no cabelo. No cabelo? Uhum. No cabelo. E aí hidrata por completo. Exatamente. O que eu uso no corpo, eu não uso no rosto? Não necessariamente. Existem alguns que são rosto e corpo, tá? Alguns tipos. Porém, quem tem uma pele com tendência maior à oleosidade na região do rosto, é mais difícil conseguir usar o mesmo hidratante. Desses que já vem rosto e corpo. Então, aí, geralmente, no rosto, usa um tipo desse serum, que é mais levinho. Mais levinho. Mais levinho. E no corpo, talvez uma loção cremosa, não tanto uma pomada, nem um creme um pouco mais pesado, que vai sentir uma sensação mais oleosa no corpo também. Alergia, doutora, geralmente dá de creme porque ele tem perfume ou não? Geralmente, sim. Geralmente é da fragrância. Ou, realmente, se ele tem alguma substância num teor muito alto que possa causar alguma irritação. Às vezes, a ureia pode ser uma substância que, dependendo da porcentagem, possa causar alguma irritação na pele. Boa. Léo, tem pergunta, Léo? Temos. Temos pergunta da Júlia Silva, de Porto Alegre. Boa tarde. Para quem tem a pele acneica, qual o melhor hidratante facial? E, doutora, eu vou também já emendar uma outra pergunta para você. Independe também do tipo de pele, para quem tem bastante tatuagem, ou a tatuagem influencia também na escolha do produto? Bom, então, Léo, na parte da tatuagem em si, não, não tem tanta diferença, né? Claro que a tatuagem, ela deve ser, o paciente deve ser orientado a se proteger de exposições muito intensas ao sol por conta do pigmento não mudar tanto de cor. A oxidação do pigmento ao longo dos anos pode acontecer se a exposição solar for maior. Mas o tipo do hidratante, não. Não. Ele realmente pode ser de acordo com o seu tipo de pele. Já, Júlia, para o facial, uma pele mais oleosa foi aquilo que a gente comentou, optar por uma opção em sérum, tá? Então, geralmente, os hidratantes que são nesse tipo sérum, eles são mais levinhos e não conferem oleosidade na pele. Eu vou pegar aqui até para mostrar. Sim. Esse é o mais levinho de todos, né? Esse é o mais levinho de todos. É um sérum à base de água. Então, ele é... Bem, bem, bem levinho. Acuoso, é. Ah, é. E esse aqui é um pouquinho mais cremoso. Então, é um sérum mais... Pode ser muito leve. Mais cremosinho, porém também muito leve, tá? Ah, doutora, aí no corpo, você falou um pouquinho que o melhor período seria depois do banho, pós-banho, porque ele absorve mais. Exato. No rosto, quantas vezes a gente tem que usar creme? Pelo menos, após o banho, é o ideal. É o ideal também. Tem peles que necessitam duas vezes ao dia, né? Daí a gente orienta realmente pela manhã e à noite utilizar. Tem peles que uma vez só ao dia, daí geralmente eu deixo por período noturno, porque daí você já tá em casa, já tomou seu banho, já tirou, né? Se for as mulheres, já tiraram a maquiagem do rosto e tal e já utilizam o hidratante. E no período da noite, a gente geralmente escolhe algo diferente pra pele, doutora? Pode abusar de alguma forma? Eu geralmente oriento à noite produtos, né? No sentido que podem ter um pouco mais de sensação de brilho. E aí de manhã, né? Ninguém gosta muito, nem os homens, nem as mulheres, de ficarem muito brilhando. Brilhando. Então, às vezes, se tem uma cosmética do produto um pouco mais de brilho, eu deixo pra usar à noite. Até os labiais. Então, eu sempre oriento, né? Tem pacientes que fazem tratamentos, que deixam a pele mais ressecada, os lábios. De manhã, usam o hidratante labial que não dê tanto brilho, não seja de tanto pomada. E à noite, deixa um que é mais pomada, vai ter uma hidratação, poder de hidratação maior. E aí, à noite, usa pra não ficar com aquela boca de palhacinho durante o dia. É, de comer o frango. Essa é boa. Eu dei mais uma pergunta, vamos lá. Mais uma pergunta. Vamos ver aqui. Perguntinha. Tá rodando, Léo, tá rodando. Essa pergunta é muito boa, viu? Eu li, verdade. Andriele Dias, gostaria de saber qual o melhor hidratante para bebês que tem dermatite. Pois agora, no frio, minha bebê, mesmo hidratando três vezes ao dia, está com micro bolinhas no corpo. Bom, né? Podem ser muitos fatores, né? Nessa época de frio, é uma tendência maior ao ressecamento. Pode ser que não seja só um ressecamento que está acontecendo com o bebê, depende da idade do bebê também. Então, tem tipos de alergias, de eczemas que são mais comuns. E pode ser por alimentação. Pode ser por alimentação, pode ser por deficiências, às vezes, de zinco, de vitaminas, né? Então, realmente, difícil a gente conseguir ter uma certeza absoluta se é só uma alteração de hidratação ou não. Se está usando o hidratante correto ou não. Se realmente é uma falta de hidratação ou não é. Então, ficar de olho nesse sentido. Se for numa região de contato de fralda, ter uma troca, às vezes, maior. Se for em região de dobras, também sempre deixar a pele bem sequinha nessas regiões para não ficar úmida. Lavar com água, né? Lavar com aguinha sempre que dá um banhinho mais refrescante, né, doutora? Exatamente. E aí, tem realmente condições de pele que exigem uma hidratação. medicamentos, né, um hidratante um pouco mais no sentido de medicamentos, com substâncias nesse sentido. E, às vezes, não. Próprio vaselina pode ajudar, mas realmente depende do caso, né? Do caso. Quando a gente pensa em bebês e crianças, a gente tem que ficar atento na embalagem? O que a gente pode colocar neles? A gente tem que tentar utilizar produtos mais específicos para essa faixa etária. E sempre muita orientação nesse sentido, às vezes, de banho. Então, assim, não ser muitos banhos durante o dia, não lavar muito, não esfregar muito a pele com sabonete no banho, banhos mais rápidos, mais mornos, secar com a toalha bem devagarzinho, depois não esfregar a toalha na pele, né? Uma toalha mais fofinha para não ficar machucando muito. Ser muito sininha, né, a pele do bebê, né, doutora? Exatamente. Então, às vezes, só essas orientações, né, hidratação, a roupa, não ser um tecido muito sintético em contato com a pele, que nessa época do ano também é ruim, favorece o aparecimento desses eczemas, de uma piora da hidratação. Então, às vezes, só essas orientações gerais já ajudam bastante. Já ajudam bastante. Tem mais uma perguntinha, vamos lá. Temos mais uma pergunta. Cris Gomes, boa tarde. Qual é a melhor hidratação para a pele que tem queratose? O que é queratose, doutora? Queratose é um excesso de queratina. Então, nossa pele é formada por queratina. E a nossa pele se renova a cada 20 dias, 21 dias, aproximadamente. E a gente faz uma nova pele. Pessoas que têm problemas de queratinização fazem pele em excesso. Como psoríase, por exemplo, uma alteração da queratinização. Então, a cada 14 dias, está fazendo pele nova. Só que não dá tempo da pele antiga sair para entrar a pele nova. E aí, a pele vai ficando grossa, vai ficando espessa. Principalmente em regiões de cotovelo, joelho, calcanhar. E aí, vai tendo queratose. Então, pelo que ela falou com a gente, queratose. Existe um outro tipo, que é a hiperqueratose pilar. Sabe aquelas pessoas que têm o braço grosseiro? Aham, que passa a mão, parece ter um monte de bolinha. Parece ter um monte de bolinha. Também é uma alteração de queratinização da pele. E a pele fica grosseira, principalmente nessa região posterior do braço. Então, essas alterações de queratinização, geralmente, requerem um hidratante mais intenso. Aquele mais pomadinha. Aquele mais pomadinha, exatamente. Após o banho, aquelas mesmas orientações de banho, para não ressecar muito. Hidratação vioral, tudo isso é importante. E um hidratante um pouco mais espesso, principalmente para essas regiões onde tem a queratina em excesso. E não lixar. Ah, não passar buchinha. Nada disso. Não passar buchinha e não lixar o pé. Quanto mais lixa, mais estimula a queratina ser formada. Então, é um equívoco a gente achar, ah, estou lixando. Para tirar, não. Está afinando. Mas depois estimula a ficar pior e entra um ciclo vicioso. Porque o corpo vai entender, opa, tem até mais espaço do que eu tinha antes. Exatamente. Vai produzir mais queratina em um efeito rebote. Que interessante. Adorei, doutora. Muito obrigada. Bastante pergunta hoje. Bastante pergunta. Eu que agradeço. Eu estou adorando vocês de casa aí, viu gente? Se tem mais perguntas, fala para a gente. Coloca aí nos comentários também o que você queria saber da doutora para a gente pensar nos próximos temas, né doutora? Exatamente. Muito bom. Você de casa, então, aproveita. Segue a doutora também na internet. Arroba doutora anabeschmit, tudo junto. Está aparecendo na sua tela. E arroba clínica doutora anabeschmit, tudo junto. Um beijo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E arroba clínica doutora anabeschmit, tudo junto.